Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra gravar mais de arocese de Roblox, e hoje a dia estamos aqui de manhã! Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, galera, temos aqui vários gigantes! Sim, gente, esse jogo parece ser muito louco! Sim! Galera, esse jogo a gente tem que comer tudo e destruir. Exatamente, é coma e destrua! E olha o tamanho daqueles garotos, eles estão gigantescos! E a gente é tão pequenininha! Olha o nosso tamaninho comparado com eles! Nossa! Então a gente tem que começar aqui, ah, pessoal, vamos comer uma maçãzinha! Comer a maçãzinha pra gente tentar crescer, né, Ju? É, pessoal... Ó, e tem ali já um garoto que já tá comendo tudo... Será que dá pra... Acho que dá pra comer as casas também, né? Ah, pelo jeito sim! Acho que dá pra comer tudo! Exatamente! Ó, eu tô... Ah... Eu, por enquanto, só consigo comer maçã, Ju, e você? Eu também, eu tô procurando as maçãs, porque tá difícil! Ah, aqui é onde a gente spawnou, tá cheia! Tá cheia? Sim, porque re-spauna, ó! Ah, eu fui em outro lugar pra pegar as maçãs... Nossa, o menino tá comendo feno, gente! Oh, louco! Que loucura! Nossa, ele comeu uma casa, ele comeu um carro! Oh, louco! Gente! Que loucura! O tamanho daquelas maçãs! Aonde? Elas são gigantes! Eu tô no mesmo lugar ainda, Ju! Eu posso comer arbusto! Ah! Eu também, eu também, isso que eu ia falar agora! Boa, boa, boa! Oi, moço, meus arbustos, moço! Beleza, dá licença, tô com fome! Você já tá muito grande! Ai... Ele tá comendo as árvores! Nossa! Eu sou saudável, gente, como arbusto! Ah, hum, que delícia, gente! Que gostoso! Tá saladinha! Não, eu não posso comer a árvore ainda! Nem eu! Ainda não dá! Eu quero ser grande igual a ele! Eu também, eu quero ficar gigantesca igual a ele! Nossa, eu tô amacetando as maçãs tadinhas! Vai virar suco de maçã! Torta de maçã! Hum, torta de maçã! Onde já se viu comer uma casa? Onde já se viu isso? Por que a gente tá com tanta fome? Pois é! Né? Coisa fora do normal! A ponto de comer a casa? Eu já posso comer a árvore? Não posso! É, os adolescentes, né? Fase de crescimento, Ju, no seu caso, entendeu? Aham! Entendi, gente! Não, mas eu não vou comer a casa! Vai, a hora que chegar o momento você vai! Ó, a mãe tá comendo todas as minhas plantinhas aqui! Eu não consigo comer isso, não? Árvore, eu não consigo... Ah, eu consigo comer a árvore! Eu consigo comer a árvore! Boa! Moço, dá licença, para de comer minhas árvores, moço! Olha o tamaninho dele, gente! Moço, você tá comendo minhas árvores! Ai, eu posso comer as árvores, boa! Que loucura! Gente, olha o tamaninho desse garoto! Esse carro, eu posso comer? Não, não posso! Ele é muito pequeno! Aqui? Eu posso comer o poste? Não, não posso comer nada ainda! Só árvore, gente! Eu também, só árvore e a... Nossa, que tem muita árvore! Nossa, eu tenho que pôr dente de ferro, né? Acho que a gente já tem dente de ferro! É, acho que já deve ter, né? Dente de ferro! Eu tô muito grande já! Já? Tão grande assim? Já tô alta, entendeu? Será que dá pra comer o carro? Ah, eu acho que eu consigo comer alguma coisa, porque eu upei! Eu consigo comer o carro! Eu quero achar um carro pra comer, gente! Que coisa estranha de se falar! O que você tá com vontade de comer? Um carro! Um carro, gente! Uma casa! Ó, comi aqui os cones... Na verdade eu pisei, né? Não dá pra comer a casa ainda... Eu estou com tanta fome que eu comeria um poste! Eu tô com tanta fome que eu comeria um carro! Então tá, né? Ó, eu tô aqui... Esse daqui, como é que é? Hidrante? Hidrante dá? Ah, dá! Nossa, gente, eu tô comendo tudo! Nossa, casa eu não consigo ainda, eu queria comer a casa! A casa... Ah, os meninos tavam pisando nos prédios, né? Então, mas é que eles tão giganorme, né? Sim... Ah, eu quero pisar nos prédios também! Nossa, olha aquele menino mascarado ali! Ah, ele é muito grande! Sim, ele é gigante! Ah, eu posso comer poste! Ah, eu posso comer as casas! Pode? Tá de brincadeira, eu posso também? Não, eu não posso! Como que a Ju já consegue ir ou não? Ah, mãe, eu tô aqui, ó... Nossa, a Ju tá comendo demais! Mãe, olha aqui o meu tamanho já! Nossa, tá maior que eu! Eu ainda não consigo comer casa! Ah, essa aqui, essa aqui já não... Ó, essa aqui, ó... Tem que ser casas menores! Ah, talvez seja a casa menor, que eu não tentei... Ai, a Ju tá comendo duas casas na minha frente! Não, eu não posso comer casa! Ah, nossa! Menino, você vai pisar em mim! Aaaaah! Sai fora! Com licença, olha o tamanho dessa pessoa! Tô comendo casa! Olha o tamanho dessa pessoa comparada comigo! Nossa, Ju! Dá pra comer o celeiro? Que massa! Ah, com certeza! Ah, eu quero comer aquelas maçãs ali! Aquelas grandes? É, elas são gigantes! Deixa uma pra mim, hein! Tá, vou deixar uma pra você! Seja gulosa! Ah, você só pisou! É, agora a gente só tá pisando! Acho que a gente não tá comendo mais! Não! Isso aqui não dá! O celeiro dá? O quê? O feno dá? O celeiro não dá! Ah, achei que o celeiro dava, nossa! Ah, eu quero comer celeiro, gente! Eu quero comer essas árvores gigantes! Eu também quero! E ai, eu quero pisar nos prédios! Ai, também, eu quero ficar grande! Olha aquele menino ali! Eu também, gente! Vejo a hora de estar gigante! Até que não demora tanto pra ficar grande! Não, é rápido! Ai, tem uma maçã dourada! Menino, não pega ela, por favor! Com certeza ela é alguma coisa especial! Ah! Nossa! Ju, tem uma maçã dourada! Então come! Eu vou comer pra ver o que acontece! Imagina, a mãe cresce de enorme! Não aconteceu nada! Não aconteceu nada! Ah, ela só dourada mesmo! Eu achei que ia ficar gigante instantaneamente! Ia ficar a maior do mundo, mas não! Sim! Agora eu posso comer todas as casas! Ah, eu também! Já consigo comer todas as casas! Haha! Nada está seguro! Eu já posso comer essas árvores? Ainda não! Tá! As árvores grandes eu não consigo! Esse menino, ele pode ficar só comendo nos prédios! É só! Né, gente? Ah, moço, você é maior que eu, dá licença! Deixa eu comer primeiro! Não! Eu, hein, gulôzinho! Ó, aqui tô pegando... Brincadeira! Dá pra comer o soleiro? Dá pra comer o soleiro, boa! Dá, já? Deixa eu tentar! Não, eu não consigo! A mãe, gente, a mãe não é uma... Eu tô atrasada, gente, não tô comendo tanto assim! Ó, aqui tem muita coisa, eu vou pegar tudo... Ok... Quanto maior, pessoal, mais a nossa experiência vai pra cima, entendeu? Você vai aumentando, né? Sim! O soleiro ainda não consigo, que demora! Eu consigo comer... Ainda não consigo comer espinheiros! Nossa! Eu comi ou foi o garoto que comeu que eu trouxe a atenção? Não sei, mamis, eu tô muito grande! Ah não, eu subi agora de nível, então talvez agora dê! Nossa, olha o tamanho da Ju! Vem aqui do meu lado, quero ver, Ju! Uai! Que isso, você pulou! Nossa! Ah, eu sou filha da Ju! Olha só o tamanho dela! Gente, mãe, você tá muito pequenininha! Nossa Ju, tô comendo pouco! Comparado comigo! Olha, eu não consigo comer espinheiros até agora! O que aconteceu? Gente, a Ju tá pulando muito! Eu quero comer essas árvores, não dá pra comer essas árvores? Tá, vamos evoluir um pouquinho pra ver se a gente chega grandona, daí a gente volta? Então bora, pessoal! Galera, olha o nosso tamanho! Sim, a gente tá enorme! Olha aqui, mamis, vem aqui do meu lado! Calma aí, estou aqui! Olha só, gente! Você tá um pouquinho mais baixa que você só, Ju! É, a mãe só tá um pouquinho mais baixa, mas a gente já tá assim, muito altas, pessoal! Muito alta! Aqui ó, tem maçã, pessoal, a gente consegue comer tudo no mapa! Exatamente! Eu acho que a gente já tá mais ou menos do tamanho daquele garoto! Sim, nossa, tá aparecendo muita coisa na minha tela agora! Então, conforme você vai pisando, pessoal, vai aparecendo mais coisa na tua tela! Queria achar alguém que acabou de spawnar pra ver o tamanho da pessoa! A gente não consegue nem ver, mãe! Olha aqui essa menininha aqui! Ó, que pequenininha! E olha que ela tá grande, hein! Ó aqui esse garoto, pessoal, qual que é o meu tamanho? Eu acho que já tá do tamanho dele! Praticamente! Não, mas ele tá no level 19 e você tá no 13! Ah, ele tá no 19? Ah, mas será que então fica só desse tamanho, ó? Eu acho que não cresce mais! É, porque se ele tá no 19 e ele tá do nosso tamanho, praticamente... Gente, vamos tentar chegar até o 19, então! É, vamos chegar! Ou até o 20! É, não sei até quando... Nossa! O que aconteceu comigo? Galera, a mãe voou! Gente do céu! E ó, conforme você vai fazendo aqui o mapa, certo? Você vai liberando outros! Eu e a mamis, a gente liberou outro, né, mamis? É, aham, liberou mais um! Só que a gente tá com medo de ir pra aquele outro mapa... E começar do zero, eu não quero testar! É, pessoal, eu não quero ficar pequenininha! Imagina começar tudo de novo pequenininho? Eu acho que é! Eu também acho que é, pessoal, então não estou afim de ficar pequenininha de volta! É, porque deu trabalho pra chegar grande, né? É, a gente já tá grande, olha só o nosso tamanho! Sim, ficar mais um pouco aqui... Como é que esse garoto tá correndo? Moço, como é que você tá correndo? Ah, agora ele parou de correr, gente! Parou de correr? Aham! Ó, eu tô pegando muita coisa! Que bom que... Imagina se você vive num desses prédios! Nossa! Aí do nada... Não vive mais, né? Não vive mais, galera! E aqui ó, a gente tá pegando várias moedinhas conforme a gente vai comendo... Ah, verdade! Ah não, a gente só tá pisando agora, né? Não estamos mais comendo nada! Sim, aham! Como é coma e destrua, né? Exatamente! Então a gente já tá aqui, ó, comendo e destruindo! Aí com essas moedinhas, vocês podem colocar ali nas habilidades, pessoal, é upgrade de speed, pra você comer mais rápido, ó! Ah, eu posso fazer? Então, eu acabei de fazer um, porque eu tinha moedinha... Pronto, pessoal, eu tinha bastante moedinha, então eu já fiz... Deixa eu ver se consigo fazer mais um... Nossa, o próximo eu acho que é... Ah, o próximo é 5 mil, ah, eu tenho! Então eu vou fazer o próximo... 5 mil? O meu é 20 mil! Não, não deu, não deu, não deu! Nossa! Eu sou um gigante voador! Nossa, Ju! O meu próximo, mãe, é 20 mil que eu tenho que fazer! 20 mil?! Aham, mas tem mais coisa, pessoal! O meu tá dizendo que... Ah, entendi! O meu tá dizendo que precisa de 5 moedas e 30 rodas de carro! Ah... Eu tenho que ter isso pra upar! Eu queria saber como esse garoto tá batendo nas coisas, gente! Eu também tô querendo saber, gente! Como que ele tá batendo? Ó, e aqui, então pra mim, mãe, o que eu preciso pro próximo, pro level 5 speed, né? Aham! Eu preciso de 20 mil moedinhas, 50 rodas e 20 doces! Nossa, muita coisa! Onde é que eu vejo que eu tenho todos esses itens? Ali naquela bolsinha! Isso! Eu tenho muita coisa, mas eu não tenho as rodas! Eu só tenho 13 rodas e eu preciso de muitas! Aqui ó, as maçãs, elas dão doce! Pulei, 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 pulei! Os carros dão roda! Sim, aham! Ah, então beleza! É bem fácil de pegar as coisas daí! É que evolui rápido, né? Fica gigante bem rápido! Não demora tanto assim! Ô garoto, vem aqui só pra ver qual que eu tô a altura com o prato com a minha! Eu tô achando que ele não cresce mais, gente! Eu quero ver se eu cresci! Ó, porque eu tô bem perto dele! Nossa, ele soltou um poder! Um louco! Mãe, fica aqui do meu lado! É, gente, tá do mesmo tamanho! Sim, então! Eu acho que não cresce mais, eu acho que esse é o limite! Esse aqui é o limite então, pessoal! É, acho que é! É muito massa, galera! É bem assim, satisfatório! É satisfatório, exatamente! Você vai assim, daí você vai comendo tudo, entendeu? Daqui a pouco você consegue comer o mapa inteiro! Daqui a pouco você tá gigante! Será que tem alguém bem pequenininho? Ah, então, eu não consigo enxergar, Ju! Será que tem? Vamos lá! Não vejo aqui de cima, gente! Tem essa menina aqui, que ela já tá bem alta, mas né... Calma, eu quero ver se eu acho alguém! Alguém! Eu até coloquei em primeira pessoa pra ver se eu enxergo! Nossa! Olha aqui, eu em primeira pessoa! Eu acho que não tem ninguém! Eu sou gigante! Será que tem alguém, gente, aqui perdido? Ah, tem um garotinho bem aqui, ó! Onde? Só que ele já tá alto, né? Ah, ele já tá alto! Nossa, mas ele é muito pequenininho! Gente, o tamanho! Nossa, muito legal isso, sério! Eu gostei desse jogo, pessoal! Eu gostei também! Achei bem divertido! Sim! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se gostaram de gostar do seu like, do like, do show, o seu aparelho, com vídeos sociais... E seus vídeos, tchau, vamos! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!